Bem-vindo ao canal Abimael Oliveira Aqui você encontrará músicas com letras cifradas e tapaturas Para aprendizado fácil no violão ou guitarra Inscreva-se, comente, compartilhe, dê o seu like Como podes pensar que te quero Como podes sonhar com meu amor Se uma vez eu te dei meu carinho E a tua ilusão encheu-me de dor Não é dizer que eu sou vaidoso Mas estou orgulhoso de ser O homem de outras mulheres pretendem E a ti já não quero voltar a querer Faz-me rir o que andas dizendo Que te adoro, que morro porque Não te enganes dizendo mentiras Não te enganes, não me faças rir Até parece impossível que um dia Fosse que a mulher sonhada por mim Esta cínica farsa de agora Faz-me rir, ai, faz-me rir Como podes pensar que eu te quero Como podes sonhar com meu amor Se uma vez eu te dei meu carinho E a tua ilusão encheu-me de dor Não é dizer que eu sou vaidoso Mas estou orgulhoso de ser O homem que outras mulheres pretendem E a ti já não quero voltar a querer Faz-me rir o que andas dizendo Que te adoro, que morro porque Não te enganes dizendo mentiras Não te enganes, não me faças rir Até parece impossível que um dia Fosse que a mulher sonhada por mim Esta cínica farsa de agora Faz-me rir, ai, faz-me rir Faz-me rir, ai, faz-me rir Não te enganes por mim Amém.